Hoje à tarde, a polícia realizou a prisão de um homem com uma moto roubada aqui na Orla da Capital. Vamos entender com ele, Diego Magão, aqui. Muito bem, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Roubos e Furtos, conseguiu recuperar uma moto que teria sido roubada na cidade de Caporã no mês de maio. Esse fato que aconteceu no bairro de Cabo Branco, a polícia fez toda a abordagem, mas para explicar melhor como é que foi feita, o doutor Carlos Otto começou com a nossa equipe. Os agentes de investigação aqui da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargos estavam em diligências hoje, no bairro do Cabo Branco, no sentido de apurar uma denúncia anônima de que um indivíduo estaria trafegando com uma motocicleta com atitude suspeita. Os agentes foram até o local e conseguiram realizar o cerco policial e a abordagem desse indivíduo. No instante em que ele apresentou os documentos que seriam dessa motocicleta, de imediato constatamos que os documentos todos apresentados, certificado de registro de licenciamento, certificado de registro do veículo, que é o recibo, todos esses documentos eram falsos, o que aumentou nossas suspeitas sobre o abordado. E os agentes ainda aprofundaram essas pesquisas fazendo uma vistoria no veículo e constataram que se tratava de veículo de uma moto, no caso, que tinha sido roubada no mês de maio aqui na cidade de Caporã, na BR-101. Constatamos também que a placa que estava sendo utilizada nessa motocicleta não era condizente com o número do chassi, ou seja, era uma placa de uma motocicleta de mesma marca, modelo e cor, de origem ilícita, e que estava sendo usada nessa motocicleta roubada, num típico caso de um clone, com o objetivo de induzir terceiros de boa-fé a comprar esse veículo achando que se tratava de um bem de origem ilícita. Já conseguimos identificar o boletim de ocorrência, já sabemos quem é o proprietário da motocicleta, mas estamos ainda, durante a lavratura do auto e prisão em flagrante, no sentido de autuar esse indivíduo pelos crimes de adulteração de sinais de veículo automotor, de receptação e também do uso de documento falso, para que ele seja apresentado em audiência de custódia, e então dar um próximo passo, que é primeiro a realização de perícia para constatar a materialidade do crime, e só então fazer a devolução, a tão esperada devolução e recuperação dessa motocicleta entrega a vítima que já vinha sendo punida por ter tido uma arma na cara, ter sido ameaçada, mas que agora, pelo menos, conseguimos mitigar esse sofrimento e devolver esse bem a ele. Com imagens dele, Ramon Mota, repórter Diego Magão, retorna aos estúdios da sua TV, Arapuando. Legal, parabéns aí, né? Nada melhor do que ter seu bem de volta, seu patrimônio, né? Agora que eu disse, aí, meu amigo, estale um rastreador, custo-benefício.